Vou mostrar pra vocês a minha mala que eu tô fazendo, vou viajar pra Anitápolis amanhã, de manhã, só vou voltar no domingo à noite, vou pro sítio da minha irmã com a minha mãe e com a minha irmã. Aí eu escolhi essa bolsa aqui da Tapuer, que ela é bem grandinha, vou levar aqui o meu remédio, que eu sou intolerante à lactose, né, pode ela fazer alguma coisa lá, ela já disse que fez bolo pra levar, então sou obrigada a ter, né. Também tem meu outro remédio controlado aqui, vou levar repelente, essa toalha de banho, vou levar meu Dove, né gente, que não pode faltar, vou levar esse creme de cabelo aqui, creme de pentear, aquele livro ali que eu tô lendo, Verdades que Transformam, aqui tem calcinha, aqui é um macacão curto, ali é dois pijamas, um comprido e um curto, da Mônica. O biquíni que eu escolhi foi esse aqui, ó, de coraçãozinho, aqui tem duas meias, uma pra dormir, se ficar frio, e uma pra usar com tênis, aqui tem uma saída de praia de renda, e tem esse shortinho pra botar por cima do biquíni se tiver muito, muito sol, que eu tô usando um remédio aí, eu tenho de ácido, eu tenho medo de pegar muito sol. Aqui tem esse shortinho pra andar em casa, bem soltinho, com essa blusinha canelada aqui, aqui tem esse joguinho, porque lá faz frio à noite, é essa calça de veludo aqui, ó, com esse moletomzinho que é bem maciozinho, bem gostosinho. Ele tem esse bordado russo, do Garfield. Eu vou ter que levar um tênis, né, gente, porque tem a pedra lá perto da cachoeira, então eu tenho que levar. A saída de praia eu tô levando, porque eu não vou ficar desfilando lá de biquíni, né, porque a cachoeira é no quintal da minha irmã, mas tem vizinho, então eu vou botar a saída, quando chegar na beira da cachoeira eu tiro, entro na água, depois sai, boto novo, pra mim não ficar lá zanzando, fazendo espetáculo pros vizinhos, claro. O sutiã eu vou usar o que eu vou vestido, né, porque eu só vou ficar poucos dias. Eu vou com uma saia de onça, ainda tenho que escolher a blusa, e a blusa que dava pra usar, com essa saia eu usei hoje, botei pra lavar, então eu não sei que roupa que eu vou, que blusa que eu vou, né, e não sei na realidade muito o que levar, não posso levar muita coisa, porque a minha mãe também vai, vai levar bagagem dela, minha irmã também vai, e a minha irmã vai socada de coisa, e vocês não tem noção que ela também tá construindo algumas coisas lá, então sempre tá levando coisa e tem que levar comida pra esses dias todos, né, então é uma coisarada pra levar, eu tenho que levar, ela disse pra me levar o mínimo de coisa possível. Eu tô me esforçando, né, gente, eu tô tentando. Vamos ver, livro é uma pena, eu só tenho esse agora no momento pra levar, os outros meus livros não estão aqui, então se eu soubesse que tinha trazido pra cá, que daí eu poderia tá levando mais livros pra ler, que eu vou ter tempo, eu vou ficar três dias sem internet lá, gente, depois eu mostro pra vocês, eu vou gravar alguns vídeos lá, na cachoeira, no lugar, depois eu posto pra vocês, fica ligadinho aqui, volta segunda-feira aqui, que domingo à noite eu tô chegando, segunda-feira vai ter vídeo novo no canal, pra vocês saberem como que é lá, dizem que é bem bonito, eu não sei, eu nunca fui. E eu sempre levo dois biquínis quando eu vou pra casa de praia dela, ela tem a casa dela, tem uma casa de praia e tem esse sítio, né, então a gente vai muito pra lá, eu sempre levo dois biquínis, mas cachoeira eu achei que não tinha, assim, necessidade de levar dois biquínis, um pra trocar o outro, né, no fundo de casa, então eu vou levar só esse mesmo. E é isso, eu vou ver ainda o que, tem um remédio que eu tô usando, mas fica na geladeira, eu tenho que levar, tem que lembrar de levar. Eu não sei mais o que levar, tem que levar um chinelo, também, mas eu não sei mais o que levar, eu não, a escova de dente também tem que levar, mas eu vou levar na hora, né, porque eu vou escovar o dente amanhã de manhã. Escova de cabelo eu nem vou levar porque só uso o creme, né, eu lavei hoje, penteei hoje, então depois é só usar o creme pra desembarassar e pra fazer os cachinhos, porque agora meu cabelo tá cachado, né, gente, vocês sabem. E acho que eu vou levar o carregador do celular, embora, né, não tenha muita utilidade, mas vou levar, né, porque na ida e na volta dá pra usar no trajeto, que eu vou ficar sem celular. Vou levar também a minha touca que eu ganhei da igreja, desse Tim, pro Outubro Rosa, gente, ganhei, ó. Vou levar pra, por causa do cabelo, mas vou dormir com ela essa noite ainda, que eu lavei o cabelo pra não ficar ruim o cabelo, então eu vou deixar ali, se eu lembrar, né, gente, se eu lembrar eu levo amanhã, se não vai ficar, vai rodar. Se você acha que eu devo levar mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, porque no momento eu não tô, assim, me lembrando de nada, né, roupa de cama tem lá, cobertor tem lá, enfim, é o básico do básico, né. Shampoo e condicionador também não vou levar porque são só três dias, eu já lavei o cabelo hoje, já me depilei hoje, né, eu acho que vou levar uma piranha também, um amarradorzinho de cabelo, né, pra prender o cabelo. E é isso, gente, essa vai ser a minha malinha, eu não gravei botando dentro da bolsa aqui, porque eu tô com uma mão só, também não gravei dentro da bolsa, porque eu tenho que botar tudo com ordem, né, com calma, eu queria mostrar, assim, os detalhes pra vocês de tudo que eu vou levar. Então é isso, gente, essa vai ser a minha malinha pra Anitápolis, eu vou ficar três dias off, curtindo a vida doidado no feriado, e depois eu volto e mostro tudo pra vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, tchau, tchau.